Não Rias Agora louca e perdida Do mundo que já foi teu Tanta-se a rir divertida Do mundo que te perdeu Assim perdida Da vida ausente Estás convencida Que esta vida é só presente Mas não te esqueça Que a boa estrada Só aparece Depois da morte terminada Deixa a roupa da desgraça Cair de manso a teus pés E verás que bem se passa Sem luxos nem cabaré Assim de novo vestida De uma maneira diferente Deixarás de ser perdida Será a chuva novamente Assim perdida Da vida ausente Estás convencida Mas não te esqueça Que a boa estrada Só aparece Depois da morte terminada Deixarás de ser perdida